Nem sempre é fácil encaixarmos estas e outras palavras na nossa rotina, mas todos estes valores cristãos são fundamentais para nós construirmos juntos um 2021 melhor. 2020 foi um ano difícil, mas também cheio de aprendizados. Quem soube se readaptar evoluiu e está pronto para enfrentar qualquer desafio que o novo ano nos trouxer. A Faculdade do Baixo Barnaíba deseja a você e a sua família um ano de bênçãos e vitórias. A FAP é nossa!